Os Tots da Premier League finalmente chegaram! Tá aberta agora oficialmente a temporada de Tots brabos, né? Porque saiu os Tots na semana passada, mas agora sim são os caras brabos. Olha aqui comigo, temos o Haaland, Van Dijk, 97 os dois, Roderick, Rice, Salah, Saka, Son, Palmer, Foden, Alisson ganhou Tots, já tem uma cartinha Tots dele braba, Saliba, Watkins, McAllister, Gabriel, o zagueiro brasileiro, velho, White, e aí vem uns Tots aqui um pouquinho pior, né? Porque olha só, até a cartinha deles é diferente. De Bruyne, Dias, Anne Cuncun, Garnascio e o Estupinha, mas notem que todos eles têm três PlayStyle Plus. Você acha que acabou? Acabou não. Temos o time feminino da Premier League também, que não é Premier League, é outro nome, mas é do que o Prato Inglês, tá? James é a grande destaque, 97, tem a Shaw com 96, essa Ramp parece que tá muito braba, com 95, 99 de ritmo. Greenwood, a Charlize, Zellen, Keitin, Rubin Moy, Kerr, a Kerr não ganhou um Tots Supremo, mas 96 de classificação geral, né? Temos a Malar e a Russo, na verdade eu não sei se esses Tots aqui de baixo, que vocês estão vendo as três, que também teve na Premier League dos jogadores masculinos, se elas são por SBC ou se tá tudo no Ultimate Team pra tentar nos pacotes, estão tudo no draft, a gente vai ver agora juntos, mas... Agora é o momento para o traicionador, mas lembrando para maiores de 18 anos, então, rapaziada, se vocês não têm ainda, quem não tem 18 anos é obrigado agora pular, beleza? Vamos aqui de Crash, tá? Esse joguinho famoso da plataforma, eu tenho 3.697 e vamos entrar com 800, mas detalhe, essa rodada que vocês estão vendo aí, eu não tô participando não, tá? Eu tô na fila aqui esperando, aqui funciona assim, ó, você tem que retirar antes do gráfico crashar, é isso. Mas sempre, muita responsabilidade, o foco aqui é entretenimento, e só isso. Ó, agora começou pra mim, tá? Vamos lá, bora, 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 bora. Será que dá pra sonhar com a barreira 2x quebrada? Vamos lá, vamos lá, quebrou, 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 quebrou... Não, não quebrou, então, na segunda rodada aqui, a gente vai tentar a sorte. Gente, qualquer problema que vocês tiverem aqui com a plataforma, vocês podem acessar pelo computador ou pelo celular, tá? E entrar em contato com o suporte deles, que funciona 24 horas durante 7 dias na semana. Já crashou de novo, a gente não tá com aquela sortezinha boa. Eu botei mais 800, meu total tá 1.297 já, e agora é a hora da virada, hein? Será? Será que agora é a hora da virada? Bora, 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 quebrou 2x, beleza? Eu tô sonhando com 3x, quebrou 3x. Boa. Agora ele vai. Boa. Boa. Retirei. Ganhei 5.064, o meu total... Nossa, retirei na hora certa. O meu total terminou em 6.361. Deu tudo certo pra mim, vou parar por aqui. Lembrando que você pode fazer depósitos de saque via Pix, ficando mais rápido e simples pra todo mundo. E a plataforma também aceita depósitos de apenas R$1. Se você usar esse cupom aqui, ó, Luke, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou R$40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. Mas lembrando, para novos usuários, tá, gente? Então fica a dica aí. E lembrando também, sempre muita responsabilidade, consciência aqui. Tots da Premier League, aí vamos nós. Vamos lá. Os capitães estão aparecendo e zerado, mas com o Ronaldinho Gaúcho, né? Sem nenhum Tots aqui. Então o Ronaldinho Gaúcho vai lá pro banco, dá pra usar ele como meio campo ofensivo, se eu não me engano. Meio campo ofensivo. Rivaldo aqui, o nosso grande escolhido. O Bruno Fernandes tem um Tots que saiu semana passada e eu tô caçando ele. Mas, por enquanto, nenhum Tots. Nem... Ué! Duplicado de novo, mano. O que que é isso? Eu tô gripadão, rapaziada. Foi mal, então pode dizer que eu tô do meio do nada aqui. Mas, cara, aconteceu isso uma vez comigo, que foi com o Rivaldo aqui gravando o vídeo com vocês. Agora apareceu o Ronaldinho, a gente pode botar dois Ronaldinho Gaúchos pro jogo. Que doideira. Tá, mas a gente quer Tots. Cara, que coisa maluca, velho. Será que vai vir agora o Haaland pra gente? Vai, manda o Haaland 97. Opa, Watkins. Tá bom. Tem a Morgan também, cartinha interessante, mas... O primeiro Tots da Premier League apareceu pra gente, é o Watkins. O jogador aí do Aston Villa, que tem dedicação alta no ataque e na defesa. Tem 5 de fintas e 5 de perna ruim e 93 de classificação geral. Joga de SA também. O grande destaque dele é o Ritmo. 93 poderia ter mais finalização, na minha opinião, tá? E aí ele tem aqui o Pombo Sem Asas, tem Cavadinha e Chute Colocado. Mas o Playstyle Plus mesmo é o Pombo Sem Asas. Tem também aqui Incansável e Trivela. Parece ser bem interessante o nosso Watkins, que estreou aqui os Tots da Premier League. Vamos de volante. Opa! Apareceu outra. Apareceu agora da Premier League feminina, né? Que não é Premier League, né? Outro nome. A Zelen, que é do Manchester United. Joga de meio campo central também. Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem dedicação alta no ataque e na defesa. E, cara, ela tem ali defesa 90, condução 90, passe 92. São os destaques dela. E os Playstyle Plus dela. Passe direto. Antecipação e Incansável, cara. Dois Incansáveis já no time, hein? O Watkins e a Zelen. Já temos dois, então, novos Tots. E agora, chora aqui que não vem ninguém de bom. Vamos pegar o Jorginho, então. Já pensou? Aparece o Van Dijk agora, mano? Van Dijk e Tots, é claro. Longe disso, né? Vamos de que P&B. Vai, manda o Van Dijkzinho. Van Dijkzinho pra gente. Por favor, Doninho. E aí, nunca pedi nada. Aí, ó. Campbell. Tá bom. Tá bom. Na lateral esquerda, opa, aqui foi pra chorar. Vamos de Pacheco. A gente tá pegando bastante jogadores aí que jogam na Inglaterra, né? Cês tão vendo. Mesmo quando não aparece Tots. E na direita, temos agora esse japonês aqui. Vai ser ele? Já pensou? Veio um Alisson Tots. Oxi! Não veio o Alisson Tots, mas veio a Kitten, que é Tots, que saiu agora com as jogadoras que jogam na Inglaterra. Vamos testar ela, tá? Vamos botar ela pro jogo. Mais um, então. Já temos aí quatro Tots. Três Tots novos. E agora, no banco. O que será que a gente vai ter? Como o goleiro reserva? Descartável. Benítez. O segundo reserva, Cafu e o Ranco. Mas o Ranco não é da Premier League. Tá, o Ranco saiu semana passada. Também é um baita zagueiro. Excelente. Daria até pra jogar na lateral esquerda, mas aí veio o Cafu. Eu tô precisando mais de lateral direito. Então a gente bota o Cafu aqui. Também tô precisando de zagueiro, é verdade. Mas já quis pegar o Cafu mesmo. Se fosse um zagueiro da Premier League, eu botava no time. A gente vai pegar o Araújo. E o Araújo vai ser nosso zagueiro titular agora. O servidor daí tá pesado. Acho que tá todo mundo entrando no jogo por conta dos totes. Todo mundo fazendo pack opening. A lateral esquerda sobrou aquela jogadora. Opa, Palmer! E veio o Berkham, mas o Palmer é novo. Que isso, tá aparecendo muito. E ele joga de meio campo ofensivo, que maravilha. Cara, olha só, hein. Cinco de fintas. Interessante. Ele tem ali um ritmo que é muito bom. Condução e finalização. Chute colocado. Ele tem vários play styles de artilheiro, que é bom. E tem aqui controle de bola. Técnica e firula. Poxa. Aí tá a cartinha do Palmer. E aí ele vai pegar a vaga de quem? Desse cara aqui, ó. Por enquanto a gente vai ter dois Ronaldinhos Gaúcho e o Palmer no ataque. Tá chovendo, totes. Eu tô adorando. Será que vem mais? Agora não. Temos a Aitana. Aitana não vai jogar nesse meio campo nosso. Deixa eu ver. Eu precisava de um lateral esquerdo, mas não vai ter ninguém aqui que joga no lateral esquerdo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos de Aitana mesmo, por conta da classificação geral. Opa, 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 opa. Messinho sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. Deixa o Messi aqui. Ele aparece em todas. A gente gosta disso. Lateral esquerdo, manos. Tem que aparecer um lateral esquerdo, ó. Apareceu. Tem um Casemiro. Vocês pegariam o Casemiro pra botar no lugar do Jorginho ou melhorar o lateral esquerdo com o Dol? Vou pegar o próprio Casemiro, tá? Na esperança de aparecer um lateral esquerdo ainda melhor. Vamos lá. Se não aparecer, a gente vai confiar naquela jogadora. Oh, que sorte. Inclusive, vem uma totes aqui, mas a gente vai deixar ela de lado. Ela também não é nova, não. Temos dois laterais esquerdos. O Acunha e o Gouzens. Vou pegar o Acunha. Vai entrar no lugar dessa jogadora. A gente vai perder em trozamento, mas tá tudo bem. O que aparecer agora é lucro. Já veio o Cruyff aqui. Queria mais um totes, né, Donniei? Manda mais um totes brabo na zaga, de preferência. Ih, rapaz do céu. Veio um totes na zaga, o Rincapier. Saiu semana passada. Veio também o Drogba, mas a gente vai testar o Watkins. Então, eu não vou pegar o Drogba e o Frimpong e a gente tem um Cafu. Cara, excelentes jogadores, né? Se alguém... Nossa senhora. Eu vou pegar a zaga pra gente ter um upgrade na zaga. Mas todos eles ali foram bons. A gente bota aqui no lugar do Araújo. E vamos fechar com quem? Acabou os totes. Tá, peguei o Klaus. Bom, o time ficou assim, tá? Então, temos vários totes novos aqui. Foram quatro da Premier League masculina e feminina. E um aqui que foi de semana passada, né? Os totes dinâmicos, se não me engano. Esqueci o nome desses totes aqui, mas, enfim. Vai nos ajudar muito. E também temos a dupla aqui. Ronaldinho e Gaúcho. Os dois meio campo ofensivo. E o Palmer mais atrás um pouquinho. O treinador vai ser o argentino, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de entrosamento. E o time ficou com 92 e 32 de entrosamento. Tá bom demais. E tem o Messi pra gente brincar ainda, né? Botar ele no segundo tempo. O meu time de adversário. Ele tem um ranco ali de totes. E... Só. E o Messi, né? Não, tem um bom time no geral. Mas de totes apareceu só um ranco nenhum da Premier League. Acho que a gente teve mais sorte. Imaginando o cara vendo. Ué, esse maluco tá com dois Ronaldinho e um Gaúcho. Como assim, mano? O Ronaldinho. Primeiro o Ronaldinho já vai pra cima. Ô, Cafu. Pode cruzar do Cafu. Defesaça do Courtois. Descantei. Tem um Watkins aqui. Ele vai lá em cima. Passou perto, hein? De o Ronaldinho pra o Ronaldinho. Ele está belo. Atenção, atenção. Tem ataque. Ô, Cafu lá, ó. Olha o Cafu. Ô, bola. Cruzou o Ronaldinho. Courtois. Todo errado, mas pegou, né? Cruzamento. Vai o Watkins de novo. Vai brigar. Passou no meio todo mundo. Doideira. Nosso zagueiro. Cacemiro. Ronaldinho. Ô, bola. A Cunha esqueceu da bola agora, né? Rapaz, que velocidade esse jogador, hein? Ganhou de todo mundo. Aí tocou errado. Ó, o Ronaldinho. Boa bola na Cunha. Ninguém. Cruzou. Voltou pra ele. Cruzou. Ronaldinho. Ah. Ó, o Ronaldinho passando no meio. Ronaldinho. Poxa, não foi pênalti no Ronaldinho, não, mano? Que que é isso? Ronaldinho de novo passando aqui. O Ronaldinho vai causando um problema absurdo pra ele. Ronaldinho. Casemiro. Casemiro é mais durão aqui. Devolveu pro Ronaldinho. Ai, salvou ali o Hancock, mano. Ó o Palmer. Palmer. Esqueceu a bola ali, né? Esqueceu o nome. Eu cortei o lado errado. Foi jogado. Ó a Cunha. Cruzou. Mal, mal. A gente não vai aproveitando. A gente chega fácil, não consegue fazer o gol. Ô, bola. Ronaldinho. Olha o Palmer. Ah, que mentira, cara. Poxa. E aí tá segurando o resultado. Que uma maneira. Isso foi real. Ronaldinho roubou mais uma. Watkins. Ah. Ô, Palmer se manda. Ai, mano. Não conseguiu cruzar. Deu um passe a mais na bola? Vamos descendo. Chance de contra-ataque. Ô, bola. Palmer. Ah, não tá conseguindo se livrar da marcação, cara. Ah, a Cunha tomando sufoco do Charlton. Cara, se a gente tomasse o gol, eu parava tudo aqui agora, mano. Vai embora, Palmer. Consegue ganhar uma aí, cara. Não, ele não consegue, velho. Impressionante. Aí. Vai, Palmer. Cara, foi mal na marcação. Que isso? Por que ele deu esse giro todo? Não entendi. Cara, que esse jogo tá beneficiando ele. Vocês não estão ligados. Cara, a jogada dele é essa o jogo todo e dá certo. Agora não deu. Vai, Palmer. Boa. Boa. Ronaldinho ia levar. Agora. Pega lá, Courtois. Vai. Vai. Vai lá pegar essa bola. Ah, maluco. Ajuda mais, jo. O Watkins quebrou a barreira dele. Olha a pancada violenta que o Watkins deu. Usei o pomo sem asas que ele tem no PlayStyle Plus pra quebrar essa retranca dele que o jogo tá salvando ele demais. Não tem ideia. Quer ver que a gente vai tomar um gol agora? Que a gente acabou de fazer? Olha lá. É o Messi. Pra fazer. Olha lá o que eu tô falando. Ele passou errado, é sorte. Essa bola é pro Messi. Tem um cruzamento. Ele domina. A marcação tá em cima dele. Passa pro Cafu. Olha o jogo. Caramba, o jogo. O que é que ele empate? Cara, quem joga a FIFA tá ligado, a UFC. Vocês não tem ideia. E a goleira salvou. O Watkins tá ali. Voltou pra ele. A bola tudo sobeu pra ele. Eu sabia que a gente ia tomar gol. Não tinha jeito. O jogo tá puxando demais. Tá levando ele nas costas. Vamos lá. Botei o Messi. Tirei uns dos Ronaldinhos. A Almer ganhou na força. A bola é deles, acho. Escanteio. Vamos lá, Watkins. Brigou. A Almer escapou. Perdeu. A bola tá com ele. O que é isso? Ficou com ele. Lá, ó. Devolve no Messi. Não, devolveu errado. Boa, Casemiro. Palmer. Tem a chance. Palmer. Toma, meu amigo. 2 a 1. O Palmer faz, mas os chutes parecem sendo fracos. Tá estranho. Mas a gente virou. Quer dizer, ficamos na frente de novo. Palmer. Deu uma girada. Tá jogando bem agora. Olha o Watkins. Pronto. Nosso artilheiro faz mais um 3 a 1. Poderia estar, sei lá, 5 a 1. 6 a 1. Mas 3 a 1 tá de bom tamanho também. Opa, meu amigo. O Palmer começou a jogar muito. Vai dando sufoco aqui o Palmer. Tentou o pênalti, não deu. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Ô bola, hein. Valeu. Vai o Messi. Por cima. Cavadinho. Acabou-se. Pra humilhar. Pra humilhar. 4 a 1. Rapaz, a gente sofreu o jogo todo. Pra fazer 3 gols. Faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Olha como esse jogo é. Olha como o IEI ele é. Se você não segurar aqui, velho. Você fica maluco. 11 finalizações contra 6. Ele até chutou bastante. Mas se vocês olharem todas as nossas finalizações, na cara do gol. Lá no primeiro tempo, o Courtois fez milagres impossíveis. A gente teve mais posse de bola também. Melhor da partida foi o Watkins. Com dois gols, uma assistência. O Palmer foi o segundo e melhor. A gente teve a dupla Ronaldinhos, né. Se liga só. O Ronaldinho 93 teve 6. E o Ronaldinho 95 teve 8.3. Casimir também deu duas assistências. É isso. Conseguimos bastante totes. Mas a gente quer testar os caras bravos. Tipo o Haaland, Van Dijk e outros. Tamo junto e até mais.